É a Isabelita dos Patins de São Paulo, né? O Nil vai ter um trabalho agora pra tentar virar... É, mas o Pai Xoxó é o Pai Xoxó, né? É, tá servindo um suco de uva, acabou, né? Servindo um suco de uva, chamou o lixeiro. Suco de uva nele. De novo, é, tá servindo um suco de uva. É, rapaz, olha... Vai dar chip damage. O cara não quer nem saber, ele quer matar, não quer saber que o cara vai chorar com esse fato. É, ele quer suco de uva. Ô, agora acabou. Ô, Pai Xoxó. Agora acabou. Um prefeito. Deus do céu. Esse usa tigre. Esse usa tigre. Essa parada. Ah não, cara. Começou... Isso aí ele aprendeu comigo, hein? Ou se puder vir, ele aprendeu comigo, hein? Vou falar. Com cerveja. Na moral. É o refrigerante. Prometo. Essa parada, meu mano. A manco! A manco não, rapaz. A manco, se fosse a manco, ele já tinha sido eliminado. A manco já foram tudo embora. Bota a manco, a população de gás explode tudo. É, garoto. É, garoto. Aqui é só tigre. Hitsuro não tá aqui não, brother. Olha a prótese. Olha o homem da prótese aí, ó. Segura a peteca. Que isso? Essa mulher tá maluca, mano. Spencer down. Sabe o que vai fazer? Olha que doideira. Spencer down. É, mano. A parada tá braba. Fuja do mico, realmente, Black. Erotique. Sei lá. É, erotique. Erótico. Erótico. Vulgo Eric. O pessoal do São Paulo tá doido pra acabar a porra do campeonato. Tá aí, puteiro. É isso aí. 2 a 0, Eric. Em cima do Nil. Muito boa luta. Eric tá jogando demais. É, meu irmão. Vamos ver quem é que ainda tá. Quem é que ainda tá no campeonato. Cabeça Bolado, Valdir, Combo Man, Eric... Ah, Café e Pirox agora no stream. Ô, Alves, dá informações aí pros caras aí. Café e Ratex. Café e Ratex no stream agora, ó. Tem Ratex. Vai perder. Tem uma galera. Vai perder. Latex. Vai perder pro Café. Café, é isso aí. Falei pra ele nos jogar, né? Que ali tá... Tá lagando, tá lagando. Novamente, agradecer aí a galera. Chama todo mundo. Papai, mamãe, titi, vovó. Pra ver o stream aí da galera. Prestigiar. Café e Ken agora, hein? Ih, Café e... Café e Ken. Quem quer pro Toro pra fazer isso, cara? Não, vou lançar o... A Kenga. Quem é a Kenga do Trancas? É o Kaká? Tão pedindo pra chamar a Kenga do Trancas. Deu piolho, mano? Ah, foi isso. Fala, meu mano. Tudo tranquilo. Vambora. Vamo pro jogo. O guile brasileiro depois da praia. É isso aí. Tamo aí, rapaz. Quatrocentas horas no óleo queimado e o cabelo fica assim. Olha o 40. Mas eu sou preto, rapaz. Não tem como nascer não. Eu sou cabelo. Tipo, francês. Eu sou nebo, cansei, mas... Caralho. Tem como não, meu amigo aqui, ó. O Wallace, tranquilo. Não, eu sei. Tô ligado, cara. Tô só zoando. Eu vou ver se ele aparece aqui. O ombro, de boa. O que tá na moda. Eu tô tentando me infiltrar nos brancos pra pegar a mulher dele. Que a gente já levou muito esse chibatada no tronco, né? Nossa, os antepassados. Plantava um aimpim mal, vai pro tronco. Molhou a batata errada, vai pro tronco. Tão fazendo um botão check ali. E o sócio de errado. Vamos que vamos. Enquanto não começa a jogatina, a gente vai se divertindo aqui nesses belos comentários pavorosos lá. Que a gente não consegue falar nada direito. Interessante. Então tem que falar merda, né? É, a gente tem que falar merda pra divertir vocês aí que estão comentando com a gente. Tamo junto. Cabeça, amolata. Tá guardando tudo pro cara. É, agora vai começar a festa. Até que você tá botando o jogo aí, cara. É, meu irmão. Vamos ver quem vai servir os docinhos primeiro ou quem vai roubar o presente do aniversariante. Vamos ver o que vai rolar aí agora, hein? Vamos ver agora, hein? Vamos embora. Que boa escruta, velho. Na moral. Começou, hein? Começou. Quase uma gatinha. O Esca botando o jogo ali. Vamos que vamos, galera. Ratex mandando braço. Showtime! É, olha só. KK 2-0 em cima do Chernobyl ali, galera. KK tomou alguma coisa aqui atrás do computador aqui que eu não sei o que tá rolando. Ó, boa. Ratex já começou botando o jogo. Tá valendo. É, quem tá narrando do meu lado aqui é o Alvin, pô. Tranquilão. Alvin e os esquilos. É, rapaz. Só que ele já botou os esquilos pra cantar lá fora. Tá arrumando o maior dinheiro. Você nem vê os esquilos lá na Bulgária. É, o país do pornô. KK ali, figurando a tanga, botando o jogo. Chamou Chuck Norris Kick. Levou o Test Master do Ratex. Ratex com problema, mas ainda tá no jogo ainda. Que esse Wesker aí, com o X-Facto level 3, qualquer combinho mata qualquer um. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Já foi. Meu Deus do céu. Já foi. Tirou o míssel do bolso ali, olha. Com certeza. Loucura é loucura. Olha, olha. É isso, rapaz. Ratex com 1x0. Prometo. Prometo. Prometo, Chuck Norris. Prometo do Chuck Norris. Só que a gente vai fazer uma parada aqui e a gente vai ter que botar o Zagallo aqui, prometo, porque o chute da Sentinela só pode ser o Zagallo batendo falta. Zagallo é um mestre, porra. Uh, o Ratex dropou ali. Café tá sendo pressionado. É, galera. Essa X23 dá trabalho, hein? Em homenagem ao Corinthians, né? É. É isso aí. Que isso, meu irmão? Agora ele acertou. Na horizontal. Como na horizontal? DHC glitch. Já era, rapaz. Que isso. Café tá com problemas agora. É, tem um maluco aqui que chegou da Uruguaiana aqui, com cabelo amarelo, vendendo a pistola do Wesker. Não sei de onde ele arrumou essa porra. Quer enganar? Me dá bala, rapaz. Ou então vai pro asilo. Que os velhos tão precisando de ajuda pra poder fazer alguma coisa. É. 2x0 o Ratex. Em cima do Café. Se eu sou foda de qualidade, é? Esse rabo. Se eu sou foda de qualidade. Prometo. Prometo. Jogar melhor ainda. É isso aí. É, essa parada é mesmo. É o Belo. Na moral. Chega aqui que os cara querem te ver aqui na tela. Chega aqui. Eu vou mostrar a vocês o Belo. É o Barão, é o forte. Do lado do Alvinho é o Barão, rapaz. Já falamos cinco vezes. Porra. Aí. Tá surdo, mano. Porra. Esse aqui é um maluco, ó. Vende a Muamba aqui no Rio aqui. Olha lá. Você manda a cara aí na parada. É. Já perguntou a defesa. Cara. Tamo de boa. Fechamento. Tamo junto. Fala nisso. Você tem um presente do Dia das Mães aí. Que eu esqueci da minha mãe. Dia das Mães. Pra me vender. Vê naquela com a sua caçamba lá de Muamba. Vai lá pra gente. Vê o que a gente faz. Aí tem estudo. Tá com a América lá. Não. Vem dia do Mãe. Vou dar a calcinha. Vou dar a calcinha da Shibuki pra minha namorada. Tem a cara aí. Tem a cara aí. Quem é que vai jogar no stream agora? 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 Quem é que vai jogar na roupa da morda? Agora é no stream. Eric e Hatex aqui. Agora é no stream. Eric e Hatex. Na... Semifinal? Semifinal. Semifinal já da Losers? É. Isso aí. Mandando um abraço aqui. O Coiote pro Wallace. Abraço mandado. Ele tá aqui agradecendo. Mandando um beijo. É, o bicho tá pegando mano. Não, não. É. Quarta de final. Até já indo embora fazendo lotada. É, não acabou a luta ali do outro lado não. A gente tá tentando ver o que tá acontecendo. Mas tem dois malucos se beijando aqui. Eu esqueci a porra aqui. É. Briga de gay. Tem casamento gay aqui não, pô. Isso aqui é Rio de Janeiro. Tá sinistro ali mesmo. O negócio tá... O bicho tá pegando. O pessoal tá gritando. Só que os caras são dois japonês. Tô pedindo ajuda dos amigos de São Paulo aí pra tirar os caras aí da guerra ali que tá demais. É, a gente vai ter que esperar ali. Conta uma piada aí, Barão. Você que é o cara no entretenimento. Não, piada eu não sei muito não. Eu sei aproveitar o momento de fraqueza do oponente. Sabe como é que são essas coisas, né? Tá certo. Minha mãe me fez assim e fazer o quê? Tô fudido mesmo. Queria nascer branco. Que branco tem mais chance. O chin já foi fora, já tá fora. Piada não, vamos falar a verdade. Fui ver o emprego no Rio. Office boy. Entrega o quê? Caixa de ovos. Valeu, meu querido. Um abraço. Um abraço pro gaiteiro. É que a gente tá tendo um problema aqui com o controle aqui do ratex. Parece que alguém tá usando e tá esperando a luta acabar ali. É, tá a maior loucura aqui. Eles tão se abraçando ali. A festa tá louca. É, e tá aquele lance, né? Eu querendo jogar free play e ver ao mesmo tempo. É. Tá a maior loucura aqui isso aqui. Tá muito bom isso aqui. Bora, galera. Vambora, vambora. Vambora com o pessoal que tá chamando aqui. É, o pessoal tá querendo ver jogo. Tá pedindo, tá querendo ver mais jogo. Esse jogo não aguenta mais ver esse canadense aqui e esse guile brasileiro, né, velho? Pô, na moral. Pô, mano. Na moral. Aqui pra ver Marvel, né, brother? A gente é amigo, mas não tem como, mano. Pô, é foda. Eu queria falar o que tá acontecendo pra vocês, velho, irmão. É isso aí. O maluco tá aqui até agora tentando vender alguma coisa aqui. O que você quer vender aí? Essa pilha aí raiofá que recarregava? Não tem, não, mano. A gente não vai comprar isso, não. Vintão. Ele ainda meteu vintão, brother. Vintão, mano. Saca. Saca é Paulo Weber, né? Saca quem? Paulo Weber. Paulo Weber. Não, brother. Pô, esse cara é igual o Bela, mas ele não canta, não. Ele tá pegando um traveco igual a mulher do Bela, mas... Foda, mano. Ele achou esse traveco lá no campo de Santana, mano, meu irmão. Vem dela, mas não tem como, não. Ele ainda fala que é mulher. Eu falei, pô, e a tromba? Ah, elas contam de atrás das costas. Eu pô, então você tava ferrado, meu irmão. Muita loucura. 184, ainda tem mais gente ainda. Não tá dropando ainda. Parece que o Barão tá fazendo sucesso. Quem chegou agora, vamo ver, vamo ver, vamo ver que eu vou chamar o Bela pra cantar. Ô, Belo. Ô, chega aí. Chega aí que o pessoal tá querendo ver a sua cara aqui de novo. Tá mal? Desculpa, galera. Ele tá querendo vender alguma parada ali. Ele falou que tem a última... Não, acabou a luta aqui, desculpa. O Xhaka acabou de perder ali, perdeu ali pro Paulo. Paulo alguém. O Xhaka perdeu de dois a um. Numa parada aí. Tranquilão. Calma aí, ó. Tá de boa. Agora sim, vai começar. Ratex e Eric. Finalmente. Mais vinte minutos de botão check. Falta poucas partidas. Rápido, Tirso. Rápido. É melhor. É melhor. É melhor. Agora, galera. Todas as lutas vão ser no stream. Falta pouco. A gente tá terminando as quartas de final da Losers. Então, mais uns vinte minutinhos aí. Meia hora de Marvel. Bora, ó. Todas as partidas agora. Faltam todos. Pau, deixa eu passar aí rapidinho, cara. É o Pifudinho, porra. Isso aqui é o Paulo Webber. Eu perdi. Ganhador da... Que ganhou agora na luta ali. O cara joga pra caramba. Tá partindo aí rumo a final. Ele falou que vai ganhar, hein. Quem é não, Paulo? Isso aí. Vamos botar Super Scru pra bater em todo mundo. É, essa parada mesmo. Com o Bomei aqui só. Com a Cachacinha. De boa. Esperando o vencedor da Losers. Já começou, hein. Já começou, hein. Começou, hein. O Eric ali tentando botar uma pressão em cima do Magneto do Ratex. Ratex correndo. É, meu irmão. A parada tá sinistra. Agora pegou, hein. Vamos ver se ele vai inventar o combo com reset. Com o Bomei paciente aqui. Não sabe o que que faz. É, falaram que a Madame Satan tá jogando aqui. O Belo acabou de falar que a Madame Satan tá jogando ali. Mas Belo, você tá tentando vender uma parada aí que acho que Neguin vai comprar bastante. Usa... Olha. Usa só no final. Mulher final. Já botamos, já botamos. O Chihook ali botando a pressão no Tachimaj. É, Belo. Deu um agarrão. Belo, né. Belo. Chamou o prefeito. É isso. Tá bom, vamos voltar ao jogo aqui em homenagem ao Belo. Rapidinho, mas vamos voltar ao jogo. Rapidinho pra vocês. Vocês pediram uma música. Botamos Belo aqui. Mas ele tá com uma placa aqui enorme, galera. Mãe, 60 reais. Lava, passe e cozinha. O cara tá querendo vender até a morte. Jesus Cristo e o Hulk tentando ali achar um espaço. É aquela velha música, né. O Tachimaj. O Tachimaj. O Tachimaj. Vai levar o Tachimaj. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Tachimaj. 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 Que jogada fixa no Ooh. É o wel. Só falta o esker. Começa o jogo, foi agora. Agora e olha lá. Muitos f*****. Nossa. Tem que dar um lariat他的, exterior e o x-facto é level 3 com um agarrão. É, isso aí. Ui, caralho. Ó, ó, ó o prefeito, X-Factor. Boa. Que jogada. Que jogada. Porque Neguinho já se comentou ligado. Neguinho gosta depois de um pouquinho. Agora, Neguinho riu agora da música. Valeu, galera. Tamo junto. Eric, 1x0. A Tex vai trocar de time agora. Iron Man. Não. Parada do time é meio louca. É, pegadinha. Não trocou de time nada. A X-Hook diretamente do manicômio. Com a Lizitinha no cabelo. X-Hook tá vindo. É o Dalcinho no bloco das piranhas, gente. Olha o tamanho dessas pernas. Não, é isso aí. Olha o tamanho dessas pernas. Com certeza. Estão ali se estudando. Uh, caralho. Nossa. Ai, caralho. Oi, meu Deus do céu. Parece que é isso aí, hein. Pra X-23, hein. É isso aí. Meu, que isso. Uh. É, Narc falou que já botou um tijolão ali dentro da caixa do X-Box. Meu Deus do céu. Tá todo mundo felizão. O crente que vai levar um X-Box vai levar um tijolo. Bom, Deus que me perdoe. Uh. Meu Deus do céu. Bom counter. Que isso. O Carl tem show de bola. Oh. Tudo igual, hein. Esqueleto contra esqueleto. Ninguém é de ninguém agora. Agora eu nem sei. Agora eu... Essa parada. Porrada no um milgo. Ai, caralho. Tá acho que o mestre tentando se achar ali o H. Tamo junto, mano. Black Gilly na ação brasileira. Sei lá que porra é essa. Não sei nem o que eu tô falando. Mas tá valendo. É. Black Gilly, rapaz. É o Evil Gilly, né? Tem o Evil Ryu? Tem o Evil Gilly. É o Evil Gilly. É isso aí. Das trevas. Não, já falei, rapaz. A panela de pressão do óleo queimado. Óleo 40. O Eric agora botou a pressão. É. Agora o jogo começou. Vamos ver. Ui, Jesus. Vamos ver se o Tigre vai... Eita. O prefeito. Não, agora já era. Não tem X-Facto. Um a um. É, Xinguile. Tamo junto, Xinguile, mano. Tá tenso, garoto. É, tá tenso, meu irmão. Essa parada tá meio macabra aqui, hein? É o Xinguile aí, ó. É o Xinguile. Muita doideira. O cara não sabe nem quem ele joga porque tá perto da final. Eita, trocou pra Dr. Doom. Calma aí rapidinho. Ô, Belo, levanta o chapéu desse maluco. Vê se tem alguma coisa nesse chapéu aí. Ó, os dois trocaram de três mal, né? Não, não pode não. Não, não pode não. Só o Eric trocou. Ah, tá. De boa, galera. Foi mal. Os dois trocaram. É, tá parado. Esqueci o protetor, mano. Foi mal. Fiquei na praia o dia inteiro. De boa. Opa. É que eu tô indo muito pra São Paulo. Tem um agarrão ali. Se ele mandar o reset, já era a X-23. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Não. Ui. Nossa. Que que é isso? Prometo. Esse ragá é foda. É... Invencível ainda. Estamos aí com o Dunho e os macarrões. Eita porra. Vamos que vamos, meu Deus. Ih, a banda sertaneja de caveira. Ita. Ih, caralho. Ai. Como é que esse cara sai desse como assim? Ah, cara. Agora... Ele vem e sai voado. Nem foi convidado, mano. Agora ele pode matar. Ele pode matar agora, hein? Ó. Ih, agora já era. Já era. Ih, pegou o santo. Ih, o que é isso? Baixou. Jesus Cristo. Recebeu o santo. Na moral. Na moral. Chamou a Madame Satan. Eita. Ih. Nossa, esse ragá do caralho. Segura, hein? Ih, agora, hein? Ih. X-Facto. Segura aqui. Ó. Vai pegar. Acabou. Não, vai ter reset. Ó o carro da laranja, hein? É. Matou. Acabou. Ui. Doi a um. É, rapaz. Que jogo. Que jogo. Que isso. Que jogo, hein? Eita. Que isso. Fala do meu dulceu arrombado. Fala do meu dulceu arrombado. Falou na cara. Que isso. E apontou o dedo ainda. Caralho. Olha o dedo na cara. Nossa. Vocês escutaram isso? É, que vocês não viram. Vocês viram aí? O meu dulceu arrombado. Tava no stream, hein? Fala do meu dulceu arrombado. Tava no stream. Apontou, hein? O Carlos vai postar pra vocês. Vai postar. Isso que o cara falou. Calma aí. Esse merece. Do meu dulceu arrombado. O seu arrombado. Vai botar o seu arrombado. Esse merece. Prometa aí, ó. Que isso, garoto. Falta uma parada que a gente tá tentando buscar aqui o passarinho do quero-quero. Fala do meu dulceu arrombado. Jesus Cristo, que bacharia! Nossa, showtime! Deixa eu pedir desculpa para as mamães e para os papais que estão assistindo aí, porque esse momento aí, com esse momento tenso do nosso campeonato... Caralho, mano. Sério mesmo. Prometo. Nos credo, mano. Coidão de pedra. Muita loucura. Esse jogo tá demais, mano. Puta que pariu, mano. Foda. É bala, é papel colorido, é tudo. Ah, não pode fazer propaganda de droga aqui não, rapaz. Isso aqui é uma parada séria. É. Tá o verso Rio. Pô, você tá maluca? Pô, tá o verso, rapaz. É claro. 140 pessoas assistindo aí pra x-dianos. Você vai falar... É, né? Pô, que parada é essa? Os caras falando de droga... Tá maluco, pô. Sério. Quem é que vai jogar agora? Kaká e... Qual é o nome do cara? Qual é o nome do cara? Paulo Web. Paulo Web. Kaká e Paulo Web. Paulo Web. Paulo W3B. Web aí com... Bora, galera, bora. Rapaz, botou o jogo, hein, galera. É isso, vai somar, mano. Não manda um beijo desse pra mim. Não manda. Olha. Um beijo na sua nádega esquerda aí, ó. Que isso. Que maravilha, hein? Tem uma tatuagem de um negócio lá que você não vai querer ver. Mas tamo junto, tamo junto. É a diversão da galera. Obrigado pelo aí, pelo comparecimento de vocês aí, pelo acompanhamento do campeonato. Tamo todo mundo junto, já tô ficando até rouco, mas a voz vai aguentar até o final. Agora é o Kaká, olho grande. É. Vambora. Tamo junto. Um beijo pra você, Kaká. Um beijo pra você. Um beijo no Guile. Um beijo no Evil Guile, né? O Evil Guile, xinguino. Tamo junto, tamo junto. Xinguino. É igual os moleque que falam aqui, né? Favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Solek Fu. Sapato com concreto. Solek Fu. Solek Fu. Solek Fu. Isso aí. É, o Viker Time. Cabeça, caralho, já é a semifinal. É, isso aí, galera. Chuma agora. A semifinal agora é o Cabeça Bolado contra o Eric, depois desse aí, eu acho. E esse é o Paulo Web, contra o Kaká. É, o Tiger Robocop da hora aí. Já começou. Caraca, o nego não quer nem saber, meu irmão. Olha só. Configurar. Configurar, configurar, botar nada. Ih, rapaz, olha que fase que eles botaram. Na fase escura, não dá pra ver nada, gente. Fase escura não, rapaz. Se não é isso aqui que é, é muita loucura. Jogo de Nive, Blazer, Star, Atari, Hiperman, Teirad, o que é isso? Olha, mas o Kaká botando o jogo ali, ó. Olha, o Kaká tá abusado demais. Oh, Sharding, gols, Spencer. Quer pegar o olho grande. Nossa, mas não dá pra ver nada. Olha o Super Escuro escondido, ele sai do nada ali, ó. É, essa porra é doente. Olha só. Que isso, rapaz. No... Não, dropou, dropou. Que isso? Oh! Nossa, minha vida. Mas atravessa tudo essa vibe, gente. Que que isso, rapaz. Tá parecendo um Haga encapetado essa vibe aí, Jesus Cristo. Ó. Viu essa barata? Marte Bomb. Protonqueno. Caralho. Na moral. Pequeninho aguenta uma porra de uma arma desse tamanho? Que doideira é essa, mano? Maior do que o do dois, mano. Acho que tem até aquele tanque velho dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro ali. Nem funciona mais, o cara segura no ombro. Na moral. Caralho, rapaz. Já foi o Task Master. É. Mas ele é daqui. É, aqui lá. Tá no certo. Tá no certo. É, isso aí, mano. O moleque é parceirão. Na moral. Botamos o outro. A Viper ali, metendo a pressão. É, mas essa parada vai ficar meio sinistro. Porque o Paulo, porra, tá virado na jiboia. É, rapaz. Esse boneco. Essa coronhada desse boneco, meu irmão. Jesus Cristo. Prometo. Coronhada de polícia já dói. Imagina a coronhada desse cano, desse tamanho. É, mano. Olha o olho grande. Olha, rapaz. Olha. Eita. Mimigo. Segura, peteca. Ai, meu Deus do céu. Contorcionismo. Prometo. Que que é isso? Ai, prometo. É, mês merece. 1 a 0. Paulo. Passarinho do Quero Quero. Caralho. Vou mandar essa parada pra vocês, pra vocês lançar no stream. É, Passarinho do Quero Quero. Fica pau assim. Comendo milho. Vou mandar, é show de bola. Aí vem embaixo, quero, quero. Tem que mandar, meu irmão. Show de bola. Na moral. Na moral. É, meu irmão. O Spock, Capitão Kirk ali, fantasiado de Homem de Ferro. Se não é Homem de Ferro não, Capitão Kirk. É. Muita loucura. Ó, vai, indo pra cima. É o Paulo, meu irmão. É. Paulo Red Team. Ó, caralho, esse chumbo é foda pra cacete. Eita. 140. Hum, caramba, tirou o lixeiro. Que que é isso, esse super screw é o cão dele, meu irmão. É, rapaz. Olha o sol da minha vida. Você, olha só isso. De novo, meu irmão. Brilhem quanto pode. É, é. Jesus Cristo. Na moral. Na moral. Costa do sal e purinha. Até no inverno faz sol lá, mano. Como é que pode? Ih, o cara ficou brabo. Olha, larga ele, o Norman Osborn. Muito boa jogada ali do Cacá agora, tentando empatar o jogo. Só que esse super screw. Esse super screw. Tá maquiavélico. Isso aí. Olha o sol da sua vida. Todo dia tem. É a costa do sal e... Recebeu o centro. Pode tá no inverno que ele vai só aparecer. Pode sair de biquíni na chuva. Na moral. Oh, agora, hein. Ah, moleque. X-Pacto, acho que mais tu vai ter que dar o... Ih, muita loucura isso aqui. Bom, bom, bom. Ganhou. Um grande. Boa. Boa jogada. Essa batalha tá tensa demais. Os dois caras de óculos. Se tirar o óculos, ninguém enxerga nada. Olha o lixeiro. É, agora ficou tenso, meu irmão. Agora ele vai saber usar bem o boneco dele, que ele joga muito bem. Desenvolvando ali o Kaká, que ele ia tomar um combo. Abriu o... Pô, essa C. Viper tá demais, cara. Tá, cara. Porra. Tá demais. Digno, digno de um bom ponto essa mulher. Com certeza. Esse Shuma também, tirando tudo também. O Iron Man também, o Super Scrupp. O Shuma é a tela toda. Personagens que você quase não vê, estão dando um trabalho aí, jogando pra caramba. Não, Alvin. Mostrando que... Você também não reparou que o raio vai a tela toda. Não, vai, vai. Esse Shuma aí é foda. Não, mas o Shuma todo mundo já conhece. Mas a Viper, o Super Scrupp e esse Iron Man... Olha o sol da sua vida, de novo. Olha só, muito bom. É, a costa do Sal Whip. Agora fodeu. Kaká tá sem X-Factor. No inverno faz sol lá, hein. Vai passar por um pouco de problema aí. É a cúpula do Magneto, meu irmão. Prometo. Ô, o maluco combô ali no meio do Strike. Ele não teve que nem saber o que tava rolando. Que doideira. Nossa, que counter do Kaká. Ô, esse counter. Boa, agarrou no balão. O jogo não tá perdido, não. Muita loucura. Ainda tem o jogo aí, né. Ainda tem X-Factor aí pra ser lançado. Agora só sobra o Super Scrupp. Caraca, esse Shuma... Cara, esse Shuma... Esse Shuma tá... Ele quebra. Tá fazendo a diferença. Tá quebrando. Tá dando o jogo pro... Pro Kaká. Pro Kaká. Mas o Paulo tá meio incorporado. Eu não sei o que pode acontecer. Vai chamar o sol da sua vida. Ah... Ah, caralho. Essa raspadinha embaixo é fogo. Raspadinha do Rio, Rio de Prêmio. Sua sorte instantânea. Isso é tudo roubado. Minha voga é um carro depois que eu vou lá pegar de volta. É, Kaká... Quase. É, só pra foto, né? Não é, Nath? Kaká, 2x1. Boa! Muito boa essa luta. Prometo. Muito boa. Que luta. Vou ver a suquita aqui do Sadam rapidinho. Cês tão vendo o Belo aí, boladão. Ó, o Belo lá no fundo. Tá puto. Não conseguiu vender nada. Cabeça... Paulo, show de bola. Que incrível! Contra... Show de bola. Não deu não. Jogou pra caralho. Essa eu prometo, hein? Essa eu quero ver, hein? Cabeça bolada vai puxar a O. O outro controle TE dele ali. Que o Lazy Dog trouxe pra ele. Cê bate a foto de cabeça. Tá Lazy Dog agarrado. Sem tá na foto. Como é que pode? Chega aí, Lazy Dog. Tamo junto. Não, mas não vai aparecer, mano. Só se trocar a câmera. E o combo tá ali... O combo tá bolado. Tá só na caminhada. O combo já comprou 16 latas de refrigerante. Não aguenta mais esperar. Não aguenta mais esperar pro final do jogo. Já almoçou três vezes. Tá muita loucura isso aqui. Agora esse aí é o cara aí que apontou pro malandro aí. Falou, ó... Fala do meu duncio, filha da chupa, bula. Desculpa, galera. Opa! Aperta o botão aí do barulho. Censura essa parada aí. De repente tem uma mãe acompanhando um filho lá. Uma mãe apaixonada pelos jogos de videogame, hein? Aí já viu. Aquela loucura. Não, pode mandar. Opa! Manda aqui que... Tá batizado. Tá batizado. Ah, não. Já perdi. Tá tranquilo. Eu posso até morrer agora. Quero nem saber. Eu posso até morrer agora. Valeu, galera. Pelo acompanhamento aí de vocês aí. Agradeço a vocês estarem aí ouvindo a gente aí. Vamos maneirar. Vamos só pedir pro pessoal maneirar. Porque a avó aí do Alforte tá vendo. Coitada da senhora. Ela pode ouvir alguma coisa e tem um ataque cardíaco aí. É culpa de vocês, gente. Juntando aqui. O cara tá pedindo aqui o King of Fighters 13 aqui. O que é que vocês acham aí do King of Fighters 13 aí nas jogatinas aí dos próximos campeonatos? King of Fighters 13, Mortal Kombat. De repente até um Darkstalker novo. O que é que vocês acham? Blasglutas, né? Gostaria das opiniões de vocês aí. De boa aí. Galera de São Paulo. Quem tá aí de boa aí querendo falar alguma coisa. contra Cabeça Bolada. O que é que vocês acham aí do Darkstalker novo? Que tá sendo secretamente por pontos seguras elaborado pra gente jogar. E o Mortal que já tá aí na boa aí pra gente aí. Campeonato de Pac-Man. É, de boa. Valeu, cara. Vamos interagir aí. Campeonato de Pac-Man. É isso aí. Home e come de tracinho. Vamos lá. Começou. Cabeça ali tentando botar o jogo na She-Hook. Dropou o combo. Começou de novo. É, Mortal Kombat. Agora, nossa. Cabeça dropou de novo. Era o Nobult, Saibolt. Abraçou o H. Começou aí, Cabeça Bolada. O jogo tá bonito. O jogo tá tenso. Ô. Vai pegar o lixeiro ali. É, o Taskmaster já tá na capa da Gaita. É, Cabeça Bolada botando o jogo. Mostrando pra que veio. Chama ali o Akuma. Furadeira Black & Decker, né? É. Com certeza. Não. Batedeira. Batedeira Valita, gente. Black & Decker é o Wolverine. É isso aí, ó. Desculpa aí, galera. É um erro. É uma moção aqui, é. Muita coisa acontecendo na tela. Que isso. O jogo não dá nem pra jogar na... 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 É... Online, pô. É, a gente fica meio maluco também, né? Na hora de falar alguma coisa pra vocês, né? Agora só sobrou o Agar aí, o prefeito. Nossa, chamou a batedeira Valita e... Terminou. Ô, Cabeça. Meu Deus. Cabeça botou o jogo, mano. Botou o jogo. É, a Cabeça quer tirar o chapéu mesmo. A gente vai descobrir o que que tem debaixo desse chapéu. Se é uma careca bonita ou se é um cabelo maneiro. É isso aí, galera. Cabeça vai tirar o boné. Prometo. Dizem que ele tem a calvície do avô dele, que ele herdou, né? Vamos ver o que vai rolar. Wallace. Wallace. Se sobrar, dá um pouquinho também, com moral. Também. Na moral, goda. Que tá aqui, só que isso. Vamos que vamos. Eu e o canadense aqui. É, rapaz. Evil Gillian e o canadense. É, tamo junto. Pô, deixa um pouquinho pra mim, hein? É. Ah, então é nóis. Tem certeza? É, esse rock de Darks. Não. Ó, o Eric botou o jogo nesse round. A gente tava aqui. Resolvendo a situação. Mas cê sabe como é que são as coisas, né? Estourou o fator X. As coisas acontecem. É, rapaz. Ó, Wolverine dando come back agora. É, esse Eric tá demais mesmo. Nossa senhora. Cabeça, come back. Prometo aí, ó. É, aquele negócio é o cano da tigre. É, o cano da tigre. Se perder é porque é da manco. Então vamos ver. Palo a palo, meu irmão. Tipo Street agora. Um contra um. Podia tentar mandar um level 3. Ai. Jogo de espera. Agora fodeu, hein? Ó, ó. Nossa, tá dropando. Ó, ai. Ó, meu Deus do céu. Acho que ele tem que tentar mandar um level 3 ali quando ele chegar perto. É, vamos ver o que vai rolar ali. Toda hora ele dá esse especial. Deu a bundada. Ai. E, ai, tirou. Eita. O cano da tigre. Um a um não. Eita, caralho. Nossa, tá tensa a situação. Meu Deus do céu. O jogo não quer acabar, não. Cabo. Prometo. 2 a 0. Que jogo. Prometo. Com certeza. Show de bola. Cabeça bolada. Cabeça bolada. Vai ter que tirar o boné, hein? Cabeça. Incrível. 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 É, Cabeça saiu no jornal porque o cara patrocinou ele. Agora vamos ver se ele vai sair no jornal de verdade mesmo. É. Parece que Cabeça... A parada do jornal aí foi um boicote aí que o nego arrumou pra ele, mas... Parece que Cabeça não queria pagar o almoço dele não, cara. Foi no restaurante e falou, não, eu sou incrível. Não tenho o que pagar, não. Shadow Eye e Kaká. Caralho, Shadow Eye e Kaká? Nossa, menino prodígio contra o anime Friends. Né? É, mano. Essa luta vai ser tensa. Shadow Eye, moleque que apareceu aqui no Rio, saiu de qualquer bueiro aí desse da Tartaruga Ninja. Ninguém sabe, ninguém viu. Botando o jogo. Ninguém sabe. Jogando pra caramba, molequinho. Ganhou do Xim. Ganhou do Xim. Botou o Xim pra casa. O Xim ficou desanimado. É. Não quis saber de jogar nada, nem com o Esque. Agora vamos pegar o anime lover aí, o Kaká. Vamos ver se o Kaká vai conseguir fazer alguma coisa. Porque esse moleque aí... É. Tá foda. Menino prodígio. É, essa parada, meu irmão. Essa parada. Vamos participar aí. Que é isso. É isso aí, meu irmão. O Kaká tá meio sinistro com esse olho grande aí. É isso aí. O Kaká e Shadow Eye. Pior que a gente... O Kaká tá igual o Shuma mesmo. Tá usando o óculos. Tá com o olho grande. Tá com o tiroides. Eu não sei o que ele tá acontecendo com ele. O Von Loche tá aí na ENI. O Von Loche vem. Vamos ver se o Von Loche tá por aqui. Ou sei lá o quê. Quem é o Igor? Fala aí. Quem é o Igor? Aí a gente manda ele botar o jogo. Von Loche tá. Von Loche tá. Fala, Von Loche. Fala alguma coisa aí pro cabeça que ele quer mandar um beijo pra você. Ah, Jesus. Tá emocionado aqui que ele tá quase na final. A gente não sabe nem o que fala. Ele falou, vai tirar o chapéu pra você e vai... Vai ter que mandar a nota. E vai tirar o chapéu e vai aparecer no stream ainda pra te mandar um beijo. É, com certeza. Tipo aquele beijinho da Xuxa. Faz um X no seu coração. Então, é um aprendiz do sei lá o quê. O Shadow Eye descobrimos aqui. Aprendeu tudo que sabe que sei lá o quê. É, joga pra caralho esse moleque. Prometo. Menino prodígio. Moleque tava treinando nos bueiros, meu mano. Que loucura é essa? Aqueles skinheads lá, loucura lá. Fazer uma botão check. Já tá valendo essa parada aí. Não, botão check. Botão check. Botão check. Agora sim. Ih, agora. It's show time! Vamos lá. Caralho, vou dormir você. Tá foda. Vou dormir vai tá filha da foda lá. Ah, pô. Te mandou um poder de chur aí não, mano? Ah é, tô mandado. Valeu, valeu. Vamos lá. Começou. Começou. KK começa ali agarrando, metendo uma pressão com a Vale. É, rapá. Shadow Eye mostrando pra que veio. Errou, hein? Errou. Errou. A Galaxia lá no final. Buraco negro. Sei lá que que é aquilo. Nebulosa de Androma. Vocês tão secando o garoto, cara. Sacanagem. Fica falando que o cara é bom, ele dropa os combos. Aí, ó. Matou a Cepai. Boa, mané. É o agente. É, tá jogando muito. É, leva tudo. Essa parada tá levando tudo. Tá muita loucura esse... Esse strike do olho grande. Vai tentar trocar o Wesker? Não, levou o Wesker. Ainda vai? Quase. Parece até aquele sinalizador loucura. Muita doença essa parada. É, como o Tissu diz, é o foco do mosquito da Dengue. Ligou a televisão, um monte de mosquito sai de trás. É o Rio de Janeiro. Vem pra cá, vai embora com o Dengue. É, agora a situação tá meio difícil ali pro Shadow Eye. Mas a tron dele também dá um estrago. É, meu irmão. Aquele velho macete, né? Enche a tela. Oh, meu Deus. O Kaká ali. Não desperdiça nenhuma chance. Com certeza. 1x0, Kaká. É, o Kaká tá querendo chegar lá, Kaká. Olha a cara do esqueleto. Cara de mal. Cara de caveira. Parece até aqueles defuntos velhos de cemitério. É, a galera tá torcendo pro Kaká aqui no stream, né? É. E pro Igor também. É, pro Shadow Eye também. Tá bem dividida essa parada aqui. Tá bem dividida aqui. Isso aí. É, o Dante, como sempre, cheio de marra. E o agente veio com os olhos vermelhos e voltaram. Oi. Aí não. Aí, errou. Aí, tá. É ela. É Angelina Jolie. Oh. Caralho. Que jogada do Kaká. Oh, agora perdeu, hein? Meu Deus do céu. Agora, o Matrix é o Matrix do agente do Matrix. Caralho. Agora sim. X-Factor. Não, não tem especial. Já levou o stream. É, tirou um strike. Agora vamos ver como é que vai ficar essa parada aí. Vai passar por muitos problemas agora. Ih. Vamos ver o que tá acontecendo. Oh, tocou a guitarra. Show de bola. Guitar Hero Purim no meio do mar, meu. Trocou pro West, que ele é essa. É, essa parada. É o agente. É o agente. Não dá pra entender mais nada. Atira pro alto, atira pra baixo. É, o golce. O golce, o golce purinho. É, um a um, gente. É, é um negócio que ficou tenso demais. Os velhos olhos vermelhos voltaram. Muito bom. Deixa, 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 deixa o maluco olhar pra tela, deixa. Agora, hein. Vamos ver o que vai dar, hein. É, quem toma o combo primeiro, sempre sofre, sofre, deixa ele bater. Esse aí apanhou dos pais quando era criança. Quer dizer, ainda tá apanhando, né? Ainda tá apanhando. Porque pelo que tá acontecendo aqui... Nossa senhora, tá batendo demais. Oh, agora ele vai mostrar por que que essa mulher vem fazer, o que que ela vem fazer no Street. Ele tá falando que ela tem que continuar no jogo. Veio do Street pra dar lá. Olha isso. Rapaz, olha só. Olha isso. Nossa senhora. Ih, quer dar conta de padrasto. Ih, padrasto bêbado. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. O sinalizador de procurar avião. É, maluco. Que isso. É a tela toda. Saiu até aqui no 3D. Quem tá com óculos aqui pode ver. É, maluco. Stream 3D. Prometo. Que loucura. Prometo. Stream 3D. Cada pessoa que estiver olhando vai receber um óculos pra ver a parada. Caralho, ó. Tá droppando os combos, cara. É, eu acho que é foda. Oh, meu. Que isso. Só sobrou a Tron agora. Kaká tá com uma grande vantagem. Ambos tem X-Factor. Aproveitando a chance. A Tron vai vir querendo, hein, agora, hein. Ih, que é isso? O que aconteceu ali? Oh, agarrou. Oh, meu Deus. Agora matou, hein. Oh, carrinho de mão. Isso aí, galera. Carrinho de mão. Eita. X-Factor. Ih, meu Deus. Olha o grande. Olha o olho grande. Olha o olho grande. Agarrou, reserve. Ai, meu Deus. X-Factor. Acabou. Kaká. Que isso, maluco. Aí, prometo. Que jogo. Essa parada tá da hora. Tá muita loucura. Isso aqui. Na moral. Muita loucura. Muita loucura. Valeu, Kaká. O que? Eu prometo? Você prometo. Tem sempre que eu sou foda. Foi grato. Você que fez? Na moral. Show de bola esse prometo. Vou mandar pra vocês o passarinho do quero, quero. Cacá e cabeça bolado. Aí ele vai catando milho e vai escrevendo quero, 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 quero. Esse é foda também. Cacá e cabeça? Cacá e cabeça bolado novamente. Novamente. Eles se enfrentaram na primeira luta. Cacá e cabeça bolado. Cabeça ganhou. Uma luta que ninguém esperava. É. Cabeça tinha se jogado essa porra um tempão. Cabeça já tinha se desistido do jogo. É, seis horas por dia de treinamento ele abandonou, né? Porque ele arrumou a namorada. Arrumou a namorada, largou o jogo. Terminou com a namorada porque ele é incrível. Terminou com a namorada porque ele é incrível. Apontou pra ele e falou, você não sabe jogar The King of Fighters. Você tá louco. Eu sou incrível. Não tem como eu largar esse jogo. Reza as lendas antigas que cabeça ficou jogando tanto tempo na máquina que nasceu uma máquina pequenininha. Ele fez um filho na máquina de flipper. Essa é uma lenda, hein? A gente tem que falar, né? As histórias urbanas que rolam no Rio de Janeiro. Mas que rolam no Rio de Janeiro. Já se houve uma maquininha de flipper, mas qual era o jogo que rodava lá todos? Pô, cara. Eu te peguei nessa, cara. É, você me deixou meio confuso. Porque eu não tava presente nessa parada. Disseram que rolava tipo assim um Pokémon Stadium. Não sei o que era aquela porra. Ah, não. Lembrei. Era o Sexo Man do Atari. Lembrei agora. O Iedrava o controle. Essa foi boa, cara. Sexo Man. Filho do Cabeça Bolado, o Incrível. Jogando Sexo Man. Filho do Cabeça Bolado jogando Sexo Man do Atari. Quem acompanhou aquele velho jogo do Odyssey também. Não, essa aí é a semifinal da Luzers. O primeiro videogame do mundo Odyssey. A final da Luzers vai ser Valdir contra ou Cabeça Bolada ou Kaká. Essa é a semifinal. Que isso? Já tá valendo essa parada aí. Já tá valendo. Kaká ali botando o jogo no Magneto. Que isso? Kaká tá meio louco, hein? Veio a Black & Decker agora. Vamos ver. Esse Wolverine é monstro. Tem que tomar muito cuidado. Boa, Naku. Muito bom, ó. É, mano. Esse estouro da... Ele usa muito bem esse estouro da Viper com o Strike do Olho Grande, né? Do Olho Grande, é. Cabeça salvando o Wolverine ali. Eita! Saiu um input errado ali, hein? Sei lá, hein? Tá esperando pra botar o Spencer, cara. Não deve ser isso. É, cabeça! É, partida é equilibrada. Ninguém é de ninguém. Mas o Kaká tem uma pequena vantagem que ele tem o X-Factor. É, o maluco tá... Aquele ali é o... Level 3. Ó! Aquilo do olho... Fudeu! OOOOOOO! Caos de Mason! Tchau! 1x0 Kaká. Show de bola, prometo. Esse Chuck Norris tá cheio de computação gráfica aí, porque ele tá velho, mas cheio de pé de galinho. Tá até sem uma orelha. Esse Chuck Norris aí, é... O último filme que ele tentou fazer aí no... Ele era jurado do filme do... Cara, é até Kid. É, essa parada. Foi esse aí mesmo. Foi esse aí mesmo. Foi esse que prometo. É... Ih, meu irmão, ficou nervoso. Agora já era. OOOOOOO! Meu irmão, é o chocolate! Nossa. Vai, menino! Vai, corre atrás dele! Vai, menino! Corre atrás dele! O rapaz que estreou essa parada aí... Já perdeu, né? Já perdeu, é. Já foi embora. Ó! Cabeça agora tentando uma reação. Passando por um problema muito sério. É, esse Wolverine é o Wolverine, né? Não pode chamar o Akuma ali, senão vai morrer. É, meu irmão, o nego não quer nem saber, nego quer meter flecha. Olha esse strike do Akuma, meu Deus! Agora, hein? É, o gol dele é esse, ele não erra combo. Esse moleque não erra combo. Só sobrou o olho mesmo. É, agora é o olho sozinho. Level 3, como é que se paga? Oh! Olha! Olha isso! Esse, esse Kaká também não erra combo, não. Agora, hein? Level 3! Ih, corte, custou! Matou, levou, levou. Meteu o corte, custou! Boa a 1! Boa! Que jogo! Prometo! Prometo! Parada tá sinista pra caramba, meu irmão! É que quando você pensa que já acabou, não acabou não, mano. Começa de novo e é isso aí. Cabeça ainda não tá conseguindo jogar com esse Magneto, cara. É, ele tá meio travado com esse Magneto. Acho melhor ele trocar esse Magneto. Essa roupa aí de Traveco da Lapa também não ajuda muito. É, como calçudo! É aí. Foda! Que isso, esse boneco é o cão do mal, mano. Pra Fombo Man tá bom pra caramba. Fombo Man tá fazendo as análises sintáticas aqui do jogo dos participantes, né? Quando chegar até ele, o Hulk vai chegar dando uma retada, golpe da machada, acabou com tudo. Essa final vai ser tensa. Vai ser muito tensa. Olha a cabeça, mano. Eita, matou. Garantiu. Boa, bola de aniversário. É, mano. Suco de um... Eita! O cabeça bolado! Eita! Cabeça! Selos são foda de qualidade. Levou o Kaká no Mind Game. Rachou ali no meio. É. Caralho! Ele é incrível! Caralho! Cabeça bolado! Incrível! Meu Deus do céu! Tá voltando no jogo. Que jogada! Eu vou chamar o cabeça bolada que você viu. Que jogada! Que jogada! Cabeça bolada! Cabeça bolada! Veio da entrevista aqui. Agora que você está na final da Luzers. A galera está querendo te ver aqui. Vamos lá! Vamos lá! Na final da Luzers. Aparece aqui! Aparece aqui! Chega aí, cabeça! Vamos lá! Porra! Aparece aqui! Dá um abraço aqui! Aí, ó! Ei! Quebrou! Quebrou a cadeira! Quebrou a cadeira! Deu um prejuízo! O cara quer dar um combo em mim e não pode! Quebrou a cadeira ao vivo! Que isso! Os caras querem ver você aqui! Tá me parando! O cara me deu um combo! Calma, boveirinho! Segura a peteca! Meu Deus do céu! Quebrou a cadeira, maluco! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Meu Deus do céu! Valdir! Tá amarrado! Que cabeça bolada agora na final Luzers! Melhor de cinco! Agora é melhor de cinco! Meu, melhor de cinco! Aí! É que a gente tá combinado, né? Não é não! É sério! É sério! Porra! Na moral! Na moral! Eu vou tirar o boné! Vai! Vai! Quero bem! Vai ter que tirar o boné! Quero bem! Bora lá, Valdir! Cabeça! É, mano! O incrível! Quebrou a cadeira no meio! O quebrou a cadeira aqui é uma loucura! Na moral! É o Preju, hein? É o Preju! Eu não posso nem mais apoiar! É! É! Lembrando novamente que a gente teve... Tivemos presença aqui de Minas! De São Paulo! Da porra toda! Mas top 3 é Rio de Janeiro! Não tem jeito! É! Saia parada! Saia parada! Saia parada! Saia parada! Saia parada! Nalou! Saia parada! Combo! Saia parada! Saia parada! Sim! É um brasileiro! Cheia parada! Unha t-shirt canadiense! Porque eu viaja lá algumas vezes! É isso aí! Esperava pra dar uma daca! Obrigado, cara. Os caras de Brasília parece que se perderam lá, furou o pneu do carro, não deram pra vir. É, eles pararam lá no clube das crianças, as meninas, sabe como é que são, as meninas não são mole. Valdir, o coveiro e cabeça bolada. Essa final já tem lá no mini campeonato lá em casa da jogatina. E deu Valdir, hein? 3x2, hein? Vamos ver se o cabeça vai mudar o jogo dele agora. Deu, mano. Deu Valdir mesmo. É o Valdir aí, ó. Agora final loser. Melhor de 5. Sabe a final de quem perdeu na Winners? É, isso aí. Tá aí na final aí dos perdedores pra ver o que vai dar nessa parada. É melhor de 5, isso aí. Melhor de 5. Vamos lá. Vamos lá. Por que você não participou de... Eu não. Tem que começar, mas... Novo Street, né? 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 É isso aí, mano? É isso aí, mano. A parada é se divertir. Combo Man com o mesmo time ainda. Detonando. Passando o carro. Combo Man tá monstro. Pô, já começou já? O que que é isso aí que tá rolando aí? É button check, sei lá o que que tá rolando. É, button check aí agora. É, parabenizar aí o stream do Wallace. Porra, stream gringo. Quem não conhece, pensa que é lá de fora a parada. Muita loucura. E é isso aí, galera. Mais gente aí no stream agora. 152 pessoas. Agradecer aí todo mundo. Papai, mamãe. Com certeza. Todo mundo. Pessoal que tá prestigiando aí. Que deram computador a vocês aí. Que botou a banda larga na sua casa. É isso aí. E você tá aí acompanhando a barada da Saban aí, ó. Agora você tá vendo o Modoc. O Modoc aí. É ele. O rapaz do Mortal Kombat. O rapaz do Mortal Kombat. Tem um pouquinho ali. Depois a gente vai conversar aqui nos bastidores. Fechamento. É isso aí, galera. Olha só. E aí. Tá bom show, Kaká. Meu irmão. Muito louco. Gostei muito. Vou treinar com ele aquelas paradas que eu vi aqui. Pica de perto aquela toda. Quero que é mais. Sobe, desce. Muita loucura. Muito maneiro, cara, muito show É, cara, porque você não treina, você é treinado Tirado é fácil, tá? Valdir, Valdir Valdir, cabeça boa É, Valdir, cabeça boa Oh, incrível E Valdir, oh, coveiro Vai dar, vai dar três isso aí, hein Agora sim, hein É, rapaz Começou já? É isso aí, ó Valdir botando o jogo ali pra cima do Magneto Chamou o H Essa luta aí é antiga Essa é, essa é do Essa é velha É, campeonato lá na minha casa Vamos ver se vai ter uma pequena vingança agora É, do cabeça Foi três a dois naquela Aí, o Magneto down Sei lá, essa parte a gente não pode comentar agora Tipo o Pátima Bernard O William Moore Aquela conversa de fundo de jornal Ó, Valdir botando o jogo Vai dar um chip damage É, que faz pra salvar Agora fodeu esse Yakume, hein Ou Caralho É, que achou Chamou o H agora Ó Matou Cabeça ali Desbanjando uma reação Ui E por outro lado Na sala de justiça O pessoal tá ali Olhando de boa ali Pra ver o que vai dar Os olhos atentos De uma televisão só A televisão do Sting Que vocês estão acompanhando aí Vamos ver o que vai dar Saca, ele até escreveu Na camisa dele Cabeça bolada Sou foda Batedeira valita Vai levar a cachorrinha Agora é o prefeito De X-Factor Eita Qualquer cana aí O problema do Akuma Que o Life tá igual Do Agar Porque qualquer porrada Ele morre, ó Agarrão Agora morreu Chip damage 1x0 cabeça Que luta 1x0 pro cabeça O Valdir tá com calor danado Vamos lá Mas tem muito jogo pela frente O Valdir ali tentando Dar um keep away No Magneto É, ele tá tentando Fazer uma parada Olha isso Sempre quando ele dá Esse Eita Snap Deu snap back Errado ali Cabeça bolada Olha o Haggar Salvando a pátria É isso aí Magneto down Eita Pegou o Akuma também Já era Agora Agora fodeu É É, vamos ver Mas é level 3 agora É tipo aquelas comidas Do final fight Quando você acha No meio da fase Aí, ó É isso aí É isso aí Ui, garoto Que X-Facto Levou 1x1 1x1 Na moral Muito boa Cara, o pior Eu não respeito O pior que vou te falar Na moral O Brian Quanto cabeça Você bota 100 partidas Cabeça vai ganhar 5 É Porque o Brian sabe jogar Quanto a Wolverine Akuma É, verdade Falou tudo Isso é verdade O Brian Especialista em matar a Wolverine Akuma Assassin Olha o Snap aí, ó Botou o boneco no jogo Que isso Já Eita, pegou dois De repente fez um mal a ele É Ui Olha, é o que eu tô falando É Deu uma mamilada ali No Wolverine Chamou a cachorra Foi a pior merda Que ele fez na vida dele Foi ter dado esse Snap Deck É Olha só O Magneto apanhando A cachorra O senhor Chamou Prefeito Encheu barra Especial É festa de criança E ele se apanhou Quando ele era criança Ele se apanhou Chamou a família inteira Pra brincar na festa Caralho Olha só E ainda vale Penetra, mané Sem convite Porque tem penetra Com convite Como é que é, né Computador em casa Hoje em dia Faz ingresso Até essa final Do jogo do Brasil Maracanã Olha o Akuma Tentando Olha Só isso Tá queimando aí, barulho Sei lá Para com isso Vamos Queima o Rosca Queima o Rosca, não Você tá maluco? Só sobrou o Akuma Agora Sem X-Facto Tudo bem Que seus ante Tudo bem Que seus ante Passados Bateram nos meus Quando a gente Era Porra É isso aí Parece que vai ser 2x1, hein Agora sabe Que a gente tá mandando, né Sempre tem um negão É 2x1, Valdir Contra o Cabeça Bolado O Incrível Valdir e o Coveiro Mostrando pra que veio 2x1, Coveiro 2x1, Coveiro Mostrando pra que veio Com a cruz Com a cruz do Santo Cristo Ele vai fazer milagre Magneto ali Tentando botar o jogo Que tá tenso Não pode conseguir fazer Com isso tudo O Belo O famoso Kalashini DHC Glitch Tasc Marca Era isso aí Pro Tasc Marca Falsificado pra caramba Aqui dentro Nossa Prefeito Prefeito Sempre salvando Trocou na hora Errada Errada É isso aí Falou tudo Falou tudo Matou a cachorra Ló Comba meio Dando a dica aqui Pro cabeça Que isso Caralho É isso que eu gosto de ver Luta Igual Vai ficar 2x2 E a final Vai É É A última é foda Ataque epilético Porinho Chama Samu Caralho Olha isso Errou o cano ali Telecatch Golpe no telecatch W é All Star Nossa Que isso O boneco Quer bater no vento Pra ver se vai pegar No final da tela Ih Pegou Pegou Olha isso Caralho Deu um head tag ali Não devia ter feito isso É O head tag é loucura Eita Ai Errou Essa parada Isso é tigre rapaz A manto já foi eliminada Olha só Que que é isso Vai ter comeback Caralho Coveiro Prometo A cruz do Tanto Cristo Caralho Kaká quer falar Algumas palavras aqui Que que é isso Ai Cabeça Ridiculo Só tem Coverine Sem Akuma É vítima É O cabeça bolado Não vai tirar o chapéu Não vai aparecer Vai dar uma entrevista Agora pro meia hora Aqui Na coluna De sacanagem É galera Kaká aqui de volta Infelizmente Infelizmente Não deu pra mim Eu tomei o macete Mas Cheguei longe Tô na média Aí Moleque tem talento O Shadow O Shadow Eye Dei até parabéns Pra ele Falei Porra mano Pra sua idade Você é destruidor E aí Hard Lee Kinderzinho Vim Obrigado pelo presente Muito obrigado Fiquei muito feliz Brigadão mesmo Aí Daniel WP Voltou os narradores Oficiais Aqui Depois Das vítimas Do barão Aqui Do Alvi Muito obrigado Pela narração Dos dois O Trancas Tá perdido No espaço Daqui a pouco Eu chamo ele Agora vamos A final finalíssima De Combo Man Valdir Boa Lee É isso aí Tem que acertar A parada E o bagulho Vai ficar doido Melhor de cinco Lembrando Valendo a vida Valendo a vida Lembrando que Se o Combo Man Perder Ele tem Ele vem Das cinzas Ele morre Com as cinco Barra Renasce E volta Que control Já era Aí ele volta Nas cinzas E joga mais uma vez Bagulho Tá doido Pô Tien Desculpa aí Cara Pô A minha Viper Tem uma semana Relaxa Vou treinar Um abraço Pro Lloyd Aí Lloyd Tá Só de home É difícil enfrentar A final é Valdir Combo Man A gente tá A água ali Segura o controle Lá Segura o controle Ali É irmão Aí galera Valendo A gente pode escrever o Saddam Viado ali Combo Man Quanto é que é essa parada aqui 40 reais O que pagou 10 dólares É 20 dólares Final é Combo Man e Valdir Galera Bagulho tá doido aqui Qual é É mesmo Abraço pra tu Moleque É bom mesmo Um abraço pra tu Bicho Porra cabelo Sente ceia no Play 2 É foda Mó cara de cãibra Véi Ó lá Tá fazendo o que em Sampa Porra Tá maluco E é isso aí Que diabo Foi Foi o último do Maricano A vítima horrorosa Aqui Pode deixar a loja Pode deixar Tá tranquilo Sai daí Kinder Porra Tu perdeu pro meu Rubens Com essa tua Viper meia boca Aí no street Rapaz Fica quieto Aí um grande salve aí pro Ian É nóis Ô tranca E aí Salve aí Górtico É nóis Sai fora Aqui Hardcore Ridículo Você não vai jogar Uma semana Com o Yang Você vai dropar ele Em uma semana Escuta o que eu tô falando Seu ridículo Pois então galera Valeu Black Vai começar a final Agora Vai começar a final Aqui É nóis Black Rush E valendo Valdir Versus Com o May Tá valendo Vamos lá Boa Boa Bim Só no keep away Ali o Valdir Valdir no keep away Cheio de medo do Hulk Chega perto O Hulk Canguru ali Tomou Olha o combo Com o Lariati Jogou o Hulk No Lariati Tomou a tsunami Ainda Bagulho tá doido Irmão É nóis Valdir tá ensinando Belo combo Do Valdir aí Chamou o Cão das Trevas Caralho Essa varregada pegou E matou Na bica Valdir tá pecando Agora Só na canada Gira 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 Da Estrela Eu não entendi Irmão Olha só O Major O Majorzinho Agar Prefeito Neles Barriga Barriga Ele culliu o tijolo Antes de jogar Irmão Chuchu Vamos jogar Marvel Com o Bo Man Agora Cachorrinho Latindo Agora chora Não Não Acho que não Meu irmão Pro Cubo Bem chegar perto ali Eu quero saber O que ele vai fazer Meu irmão Oh Oh Passante do pausa aí Ninguém se locomoveu aí Eu não vi nada O que vocês viram aí Tá jogando Vambora E aí Black Black 2 Jogando Eu não vi nada O que aconteceu Eu não vi nada Caraca Nossa Tomou o carinha ali Do prefeito Nossa Resetado de canado No ar Reset de cano No ar Ali era trava já Ali já era trava Alícia Nunca abraçarás 1x0 Valdi Valdi 1x0 Valdi 1x0 Valdi 1x0 Cala a boca Porra A gente tá a mesma cor Que porra Que que eu venho Que que eu venho A TV tá piscando Um salve aí pra Lan Pô Manoel A culpa é do stream Gama de tsunami Não foi muito bom não Só ele consegue tirar terra Da onde não tem terra O Hulk é sinistro Ele faz Além de jogar Ele faz a terra Dois ragar é muito porco Na moral Dois ragar Robywood ali Não deixando o Hulk Chegar perto Tomou um tsunami Na orelha Não pegou Não pegou Saiu ileso É O bagulho tá doido Barão Lodge tá perguntando Quando é que ele pode Pegar o PS3 contigo Nunca É Barão falou que depois Vocês conversam aí Ações Falou que conversam ações No barzinho ali no centro Hulk de volta Nossa mano Que tristeza isso aí Gira a gira da estrela Morreu Como diriam os paulistas Cê tá louco mano Cê é louco Caralho Deu taute não Aí Taute Caralho Chamou pro pau E falou Você é um ridículo Caralho Já fez Que isso maluco Trollagem é live Meu irmão Trollagem é ao vivo Caralho Caralho O Hulk O cara tá lá em cima Pendurado na cola Do Hulk Desce aqui Filha da porra Tomou o evento Tomou o bloco Mas lançou Vai Chamar o cachorro Que jogada Do Valdi agora Subiu Que preju... Que isso Onde é que estou Não sei quem sou Eita bagaceira É meu irmão O bagulho ficou doido Ah Errou Como Botei Pode deixar Tô bonitinho Botei pro B6 Uma porra dessa Mas isso aí gente A chapa tá quente A luta tá indefinida O bagulho tá doido Um dá a mão e o do outro Dá o pé E ele sai rodando O bagulho tá doido Meu irmão O bagulho tá doido O Valdi já Chamou a cadelinha ali É o Valdi tá botando o jogo aqui Contra o Combo Man Lembrando que Se o Valdi ganhar Melhor de 5 Tem outra Ganhar 3 Ele dá Olha que baianada Da preula Meu irmão de tsunami Nossa Que jogada Do Valdi agora Que loucura Tá no maior troca-troca Ih Subiu Subiu Desceu bonito Barrigada Da morte Tetas inimigas Tretas de Hong Kong Tomou O counter Isso me lembra O pop lá No Galford Pode crer Tá ligado Não né Ainda fez A Ainda fez A Uuuu O Valdi jogando Muito inteligente O Combo Man Acho que vai pedalar O Combo Man Não tem medo De nada Barrigada nele Que é essa Ilombrou Um Ai Deu pra Viu o barulho PEM Tá 2-1 Valdir Não é isso? 2-0 Valdir 2-0 Valdir 2-0 2-1 2-1 Ele deu o tout lá Para o low tout Perdão 3-0 3-0 Ahhhhh Que isso Tá bom Tá bom Não Tá perdendo X-Factor Pior que se não matasse Pior que se não matasse Pior que se não matasse O H boladão na ajuda ali Tá doidinho pra entrar Dá uma sapecada ali Meu irmão Que bicho Ele só bate de um jeito Rodando ali né cara Subiu Tsunami meu irmão Respeita aí pro Mano É beta for the win Olha lá Tum Isso aí gente Valdir Tá na sobrevida É mesmo Valdir ainda tá vivo Valdir ainda tá aí ó Tem jogo perdido não A bichinha tá respirando ali Com um pedaço do pulmão Que sobrou Tá foda Mano Esfrega o controle É mesmo O bagulho tá doido aí Cachorrinho Tá com drone Dá uma pedrada Teta Caraca Caraca Que lindo 2x2 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 Com o momento Se ganhar leva Valdir se ganhar Vai ter que jogar com ele de novo É galera É galera Tamo A TV A TV A TV desligou sozinha É o Exu Caveira Que tá fazendo isso Fumes Enfim A televisão aqui desligou Vocês tão vendo Mas a televisão tá desligada Gente Tá dando algum bagulho doido aqui O que você tá me olhando Esse box tava me olhando aqui Com a cara de tesão Fiquei até com medo agora Aqui cara A imagem tá aí A TV O problema é o HDMI É que quando dois Dois ragars giram junto Estoura tudo a TV Não funciona nem de TV Mano O governo funciona Chama os caras aqui Coloca os caras aqui Galera de Goiânia e Brasília Que se perdeu no meio do caminho Um abraço aí pra vocês E vê se acha a casa aí Véi Não, vocês vão ver a final aí O pessoal vai resetar aí E vai voltar aí Spencer Spencer O bagulho tá tenso agora aí pessoal Agora é agora Agora voltou Vamos lá de novo Agora final finalíssima Aí galera da Lando Caramelo aí ó Um abraço e Tamo junto Tamo junto e vai que vai final Se o Combo Man ganhar Já era Se o Valde ganhar Reseta e gira gira da estrela É meu irmão Muita projétil na tela Na tela Na tela Pessoal aqui tá Tá tenso aqui a final Tô monte de tsunami aí no vento Que tisque Ah tá Tava guardando sua piada aí Uh boa jogada do Valde Eu acho que ele tá querendo pegar ajuda Quero pegar uma cachorrinha De queira? A cachorra tá inteira Interessante essa jogada do Valde aí De usar o Unblockable Na Block String Com a Materazzo aí É bem legal Hard Drive Chamou o prefeito Puta Ah Jesus Tomou ele a canada Subiu É inameless O olho ficou tenso ali Vulcão aí Precinto pra tsunami agora Ih não teve Travou Bugou Teta as inimigas Ah eu entendi Hulk boladão Nossa Foi prejuízo aí pro Hulk isso aí Bom dia Bagulho que ficou tenso aqui Uh Jesus hein Bomba aí Tá botando o jogo hein Mandou o tsunami Bola dona hein Nossa Nossa senhora É muita terra meu irmão Eita bagaceira É meu irmão Bagulho que ficou tenso mais uma vez Deu slow Valdi ali Não entendi Uuuu Nossa É rápida É lenta Vai perder Na defesa Ih meu Deus Tomou tsunami não Caralho Eu não entendi nada Mas tudo bem O papelzinho lá Matou O papelzinho Matou Meu Deus Que isso cara O cara morreu papelzinho Não vai pra Meu Deus Valdi é louco de ir pra cima Sai dae criatura Vamos lá combão A ração que tá vendo Totalmente parcial né O Cacá torcendo pro lado E Valdi leva e reseta a piroca toda Então vamos resetar tudo de novo Melhor de 5 De 5 de novo hein Valendo agora a alma Papel ganha da pedra Papel ganha da pedra Já dizia o Joaquim Pô Mandaram aí Ganhou só com a capa do Batman Foi foda Foi foda E agora Só a capa da Gaita Agora lombrou hein parceiro Melhor de 5 de novo hein O Valdi achou que tinha ganho Ingenuo Não compensa fazer isso cara Ainda mais no comecinho assim não Esse trio dele aí também não compensa muito não É meu irmão Melhor de 5 agora Quem ganhar ganhou É quem ganhar ganhou Agora não tem mais chororô Não tem mais disc Não tem Não tem Não tem Não sei o que que tem mais lá Pô se tivesse Gama Tinhomite de cima pra baixo Ele é maneiro Que isso cara Keep your way for the win Bom dia Meu Deus do céu Lambeu o Spider ali Ragar Quem tem Ragar não se preocupa Subiu Desceu É machucou o cachorro Boa jogada do combo Matou o cachorro É combozinho E tá Tá botando o jogo hein E agora gente É cano da manco Ou panela da tramontina hein Quem vai ganhar Quem vai ganhar Combo man zoneando ali Pessoal aqui de São Paulo se despedindo aqui É acho que o Vald vai dançar Isso aí gente Vamos já Olha o Valdi saindo das trevas Valdi tá Jogar melhores hein Ele vai dar o Gama motherfuckers Ih mano lombrou hein Tem X-Factor ainda O Valdi tá Boa jogada agora Boa jogada agora Taskmaster vai pro vinagre E tomou macete Lançou o socão Rocket Punch Rocket Punch Rocket Punch Rocket Punch meu irmão Lançou aqui Deu slow Tente nela só na Gira 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 da estrela Essa mulher Essa mulher Cachorro só bate de um jeito Nota rodando 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 É Eu não sabia mais o que Inventar de igual pra ela Tá não Nota ela vai bater tudo igual Nossa O Hulk com sua delicadeza Falou Vem pro chão Cachorrinho Atenção aí Só sobrou o caneiro maluco Olha essa rasteira porca Deu ali um telecat ali no vento O cara sai rodando na noia Parece um Tarzan quando ativa o X-Factor Bom dia Ai Lombrou Jesus A luta mais porca do campeonato hein Hagar e Hagar Boa Bela jogada Level 3 na farofa Agora tá doido hein Ih mano Alombrou hein Deu um trimelico da morte ali Dropou o combo Aí Valdir botou no jogo agora hein Tetinha Cotinhas mil mesmo Lançou Luta tensa aí Valdir Combo main Bom dia pro Valdir Combo main lançou pirulito da morte ali Não conseguiu matar Será que isso vai acabar no tempo minha gente? Não aguento mais ver esses dois bonecos na tela Que luta tensa meu irmão Uno quer ganhar Ihhh Que combo main Meu Deus Mano na noia Que que isso Que doideira irmão Que doideira Que doideira Valdir Valdir Só Valdir Combo main 2 a 0 maluco Que luta doida compadre Meu brother Que luta foi essa Eu até fiquei meia hora pra saber quem tinha ganho ali Ó Ó Valdir agora ó Bolou Botando o jogo Valdir bolou Chamou a cadela ali Um bombeio esperando só pra dar panelada Essa defesa do Sentinela ficou maneira, hein Ele abre seu escudinho aí e fica na moral Hard drive Jogo errado Que porra, eu não entendi nada Tomoo Level 3 Jesus Que jogada agora, hein Só faltou o Buster Irmão A Vimmer forte, bagulho é doido, hein Nossa Ih, meu irmão, é cano pra todo o LAC agora, hein É, contra a Materazzo não funciona, Farofa Exatamente Irmão, boa jogada do cara Irmão, boa jogada do cara Só no Kengo, meu irmão É, tá por um Mandou pra cima a cachorra, malandro Mas o lutador ele aí com o bombeio aí, só na spray Tá chegando perto do safado ali Ih, mudou de lado, aí não saiu de cima Aí foi macete Que prejuízo Valdo Pra matar mesmo, mandou pra matar Valdo é outro cara Boa Bom, bom agarrão do Valdo Hagar Bom, bom agarrão do Valdo Bom agarrão do Valdo Combo Man aí Quase lá Eu acho que Hagar contra A sentinela 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 tem muita vantagem Valeu Valeu, valeu Jogaço Jogaço, jogaço O bagulho foi louco Combo Man Combo Man botou o jogo aqui Não acreditou que ganhou Meus parabéns aí Combo Man Valdi Valdi, cabeça borrada Valdi, o coveiro Porque ele trabalha no cemitério Trabalha Meus parabéns aí Combo Man lançou aqui O pessoal tá descendo lá pra gente fazer as As honras As honras lá do pessoal Eu quero tirar foto com todo mundo pra levar pra São Paulo, prometo É nóis, vamo lá tirar foto Pessoal aí do stream aí, muito obrigado aí pela audiência Se não fosse vocês, eu seria a mesma coisa Com certeza, obrigado a todos Valeu, quer aí Quero agradecer aí a galera Muito obrigado aos que torceram aí pela gente Cambo Man, Cambo Man E... Eu espero de coração que vocês tenham gostado aí da... Da narração E... Tamo junto aí, irmão Se você que tá aí na sua casa Se você tiver oportunidade Venham, venham para os outros estados jogar Cara, é muito legal Vocês não vão se arrepender, cara Pessoal que joga, é tudo do bem, cara Sem precisar de casa De lugar pra ficar Sempre tem alguém, cara Sempre Ainda mais aqui no Rio de Janeiro Pessoal super hospitaleiro aí Com certeza Ninguém vai ficar na rua, não Tamo junto, então o pessoal tá se arrumando aí Vamo fazer as honras daqui a pouco Pessoal parabenizando aí a galera Tamo junto Pronto Combo Man tá ali, ó Pronto Combo Man tá ali, ó Depois de um campeonato Misticamente cansativo Parada Nós vamos... Extremamente foda De nível Nós vamos... Passar agora pra... Premiação Agora vai rolar a premiação Um sorteio Sorteio da bagaça aqui do... Da Seven Computação gráfica E da Tambor EGW aí Nintendo World Vários brindes ninjas Vários brindes ninjas Combo Man Você que está aqui, senhor Aparece aqui no stream Aqui, ó Aqui, ó Sente aqui, ó Grandesíssimo Combo Man Ah, estamos aqui com o Combo Man Que mais uma vez botou o jogo E provou que no Marvel A pedreirice compensa A roupa esmaga a porra toda, prometo Só boneco torto, mano É difícil mesmo, cara É normal É difícil mesmo, cara Vai levar o Xbox em Pajá Porque acabou Vamos jogar lá O Xbox agora Vai, Apple Sem leg, né? Vamos lá pra Terê Levar casaco e Xbox Gostei de ver Gostei de ver sua Viper, cara Obrigado, cara Obrigado, cara Na verdade, faz uma semana só que eu peguei Ficou vendo só os vídeos, narrativos, estudando Eu dei uma estudada no Marlin Pai, né? Acho que é o único que joga bem de Viper que eu vi Só que ele usa com amaterazo, né? Tá ligado E aí eu falei Vou tentar implementar meu jeito E acho que deu certo Ainda muito Aquela sujeira com chuma De pegar o Xbox em defesa Olha Eu ainda tô dobrando bastante, mas Eu vou Ah, eu nem sei, mano É E o... O nível do Marvel aí crescendo cada vez mais, né? Crescendo, tá Eu acho Aparecendo muitas pessoas aí que nunca tinha ouvido falar O próprio Vald mesmo Exatamente Chegou aquele Eagle Shadow Eye Shadow Eye, 14 anos, chegou, pegou Top 8 Ah, o moleque joga muito Joga muito Joga muito Muito bom ver a linha da... Da galera Tá muito alto Muito legal Eu acho que não... Não tem como Tirando, é claro Equipes com... Estão falando que você tem cara de argentino, cara O moleque americano, mora no Brasil e tem cara de japonês É... Pra vocês verem Parabéns aí Bom demais, cara Bom demais, cara Bom demais, cara Acho que não Vem cá A gente comprou passagem Ainda não A gente já chegou na final, achei elevado Ah, é A gente já chegou na hora e vambora Aí, na moral Na verdade, você já chegou na hora e vambora Não, é verdade É que vocês tiraram antes Você deu sorte Que me tiraram antes Ah, sim, sim, cara Eu não sei em que posição que o Ligona ficou Mas... Depois o pessoal vai disponibilizar o bracket Valeu Combo Parabéns aí mais uma vez Eu não quero de mim, mano Top 3 aí, pra quem não sabe Foi todo do Rio de Janeiro Foi o Combo Man em primeiro O... O Valde em segundo E o Cabeça Bolado de Boné em terceiro Que meteu o macete no Kaká, digas de passagem E eliminou ele duas vezes Me deu dois macetes Sujo Mas faz parte, gente Jogar melhores Jogar melhores Jogar melhores Muito obrigado aí, galera A todos que compareceram De coração mesmo Muito obrigado Espera que eu quero tirar E é isso aí, galera Obrigado 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 A todos E... Fiquem de olho aí www.portalversus.com.br Logo mais Tem mais torneios Lembrando que terça-feira Sai o Arcade Edition Meu bigode Meu bigode tá saindo E aí... É isso aí NAC com cara de câimbra aqui Porra, tô cansado pra caralho Valeu a pena 50 neguinhos aqui no segundo andar Ali no primeiro andar também Galera jogando muito Agradecer a galera daqui do Rio Que sempre comparece Galera de São Paulo Que fortaleceu também O Xim lá do Paraná E o Vinícius lá de... De Minas Gerais Que ganhou o campeonatinho Galera se divertiu Vai continuar jogando um pouquinho aqui Quem tiver coragem Ainda vai dar uma curtida no Rio de Janeiro E é isso aí Até o próximo Valeu galera, um abraço Prometo Chega né mano Chega né mano